Eu já conheço a clínica, a Patrícia, tem uns 20 anos, que eu já fazia tratamento no meu filho, a RPG, e fazia fisioterapia também. Já tem 4 anos que eu tô aqui trabalhando com a Patrícia. O fato da gente recepcionar o pessoal, então você acaba se sensibilizando com as histórias, e isso fez com que o círculo de amizade aumentou cada vez mais. Uma coisa vai puxando a outra, um vai falando com o outro, lá tem não sei quem trabalha lá e vai levando, e você vai aumentando as amizades. E através de cada história vai aparecendo gente diferente que vai falando um com o outro. Você vai conhecendo pessoas no dia a dia. É aqui sim que eu fui reencontrando pessoas na minha época de escola, pessoas que se formaram, fizeram magistério comigo, pessoas que fizeram outros cursos, prefeitura, que eu fiz muitos cursos, né? Eu fiz a escola de comércio. Hoje eu reencontro várias pessoas de 20, 30 anos atrás, gente da minha idade, eu acabo reencontrando aqui. Pra mim, tem sido ótimo. Aqui a gente forma uma outra família. Pra mim, foi uma nova família, né?